A gente gosta de também ter uma conversa ali com o Guéve Sofia, que é representante, que é coordenadora de Fundação Nadege, que está ali conosco hoje, para falar um bocadinho mais sobre essa fundação ali, para não entender também o trabalho de Nadege Calverde. Bom dia, Guéve, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia, show da manhã, bom dia, Calverde, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo, show da manhã nesse momento. E Guéve, essa associação Nadege tem quanto tempo de existência e só cito anos em relação a essa associação? A Fundação Nadege tem cerca de oito anos e foi fundada em 2016 para a engenheira e filantropa Mónica Sofia e Silva Duarte na República Tcheca e também tem um filial na Cabo Verde, no município de Santa Cruz, em 2021. Então, Lina, Cabo Verde, ele é recente, quer? E desde então, desde 2021, que os e-cos-é que nós temos estado, está fazendo, ainda na Santa Cruz que nós estamos, quer? Então, lá na Santa Cruz. Já não tenta realizar suas atividades e seus projetos lá no município de Santa Cruz e não só, também em outros municípios. Bom, também não tem um projeto, o projeto Casa do Sonho, que abrange tudo, 22 municípios de Cabo Verde, onde que não está, reabilita a casa de pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, que tem condições de fazer uma casa condigna de uma família habita dentro dele. Sim, mas não sabe, tem uma família que tem um número elevado de pessoas, membros de família, que outros estão dormindo em um quarto, mas em dez pessoas. E que ela que é o objetivo de aquele projeto Casa do Sonho, dê a pessoas mais dignidade de viver dentro de um caso. Também no TENTA realiza vários outros projetos voltados para educação, saúde e outros mais. Na município também, de acordo com o plano de saúde, o Ministério de Saúde, que é saúde mental, no março mesmo, realiza uma palestra lá na Fundação com o psicólogo Adélissa, na onde que ela fala com adolescentes e jovens sobre se a autoestima, até que ponto se a autoestima está ligada, está ligada a sua saúde mental. Sim, mas não sabe, não está num mundo digital, não de que pessoas estão mais focadas naquilo que pessoas pensam sobre o bobo, não naquilo que o bobo pensa sobre o bocabeça. Então, o Senso Tarta faz tudo com esse trabalho ali. E essa Fundação Pestata Funciona, qual que é os principais parceiros que o Senso tem? Qual que é o sustento da própria Fundação? Sustento da própria Fundação, principalmente também de nossa fundadora e tem algumas empresas que os lucros que estão tendo naquela empresa e apoio também na Fundação, também de Câmaras Municipais e de outras entidades, tanto dentro como fora do país. Que é tudo os nossos parceiros que nós realizamos atividades. E depois do ano de 2024, tornando, esse mês de março que nós fazemos as palestras, que fala sobre a saúde mental, que outros planos que nós temos para realizar dentro da sociedade? Nesse momento, nesse momento, nós estamos mais focados naquele projeto Casa do Sonho, onde nós estamos recebendo dossiês de câmaras municipais para que nós estamos na análise, para o Ajamori, que não torna, reinicia esse projeto, porque já tinha feito, já não fazia bom casa na Calieta de São Miguel, mas precisamente casa de Senhora Rosalina, que foi reabilitado e também no CRE abrange para que as loutes municípios também. Está bata a anda manente. E as associações? Eu só conto com o canto membro dentro da associação. Nesse momento, nós estamos três. A mim como coordenadora, e tem umas duas que estão saindo com mim, não estão, ainda nesse momento, só três. Só três, mas, pensar, estaria ali com um trabalho, que assim é árduo e bonito também. E só em termos de curiosidade, qual que é o significado de Natége? Esperança. Esperança. E se fundadora, tem bem visita a Calverde, tem plantas, está visita a Mônica? Sim, Mônica estive na Calverde, estive na Calverde há tempos. E sempre está ligado com o Calverde, para a Mônica, ele está muito preocupado. Para a Mônica, uma pessoa que teve uma infância muito dolorida, bem de uma família pobre, de uma família extremamente pobre, e cria aquele desejo de ajuda. De ajuda, não só se município, mas também Cabo Verde inteiro. E só para não entender melhor como que está funcionando esse plano, que nós temos ali, que nós estamos focados neles para realizar, junto com o nosso trabalho, junto com câmaras municipais, municípios, ou nós também de forma independente, na municípios da Bata Branja, alguém que nós te identifica. Mônica, sabe, funciona tudo isso? Não, o projeto Casa do Sonho não entra em parceria com câmaras municipais, sabendo que a gente é melhor que seja município, e sabe também que é município que mais se está em mente de aquele projeto. É por isso que não entra em parceria com câmaras municipais. E ali na Cabo Verde, nós temos que buscar mais parceiros, mais alguém que é para engajar junto com nós, uma hora que você está funcionando isso? Sim, sempre nós temos que buscar mais parceiros, para que o Pôr facilite o trabalho. Para morar aqui, nós temos mais parceiros, o trabalho fica mais fácil, e nós conseguimos atingir nossos objetivos. E que nós temos que ter um objetivo de levar uma casa, que se reabilita uma casa para praticamente todo o município que nós temos. E nós temos que fazer de um mês ou é pouco? Nós temos que fazer por etapa. Esse projeto abrange 110 famílias naqueles 22 municípios. Cada município tem um número de casas que nós temos que reabilitar. E nós temos que começar com a fase. Nós temos que fazer fase e fase. O que você fala? Fase e fase? Na primeira fase nós temos que reabilitar cerca de 50 casas, e depois nós também reabilitar que as outras. Ok. Nós estamos a fazer... Já para que não podam ter maior... Para que não podam coordenar tudo de maior forma possível. Muito bem. Bom, quem disse, nós nos ali está tentando... Não, está buscando mais informações das fundações na 10 de ano 2021, para fazer o trabalho. Até agora não tem um, é um caso que foi reabilitado. Casa de senhora Rosalina, na Flamengo, município de Calhete. Um caso que foi reabilitado. E esse tem um projeto para fazer ainda... Ainda mais casas. Ainda mais casas. Cento e talca. Que é o projeto? Cento e dez. Começa logo a primeira fase. E para quando que nós temos data para a primeira fase? Já não está no processo. Já não começa a receber dossiê de câmaras municipais, onde que nós analisamos para não ser de verdade. Que é casa, está de acordo com o regulamento de casas, do projeto Casa do Sonho. Para modificar o regulamento, não tem pessoa e tem que ser menor. E idade mais... Tem que ser menor de 40 anos. Idade mínima tem que vai ter 40 anos. Mássimo, de 40 anos. E tem que ser mulher ou família que é jovem, para que pode ser dentro de aquele regulamento. Então tem requisitos, tem criterios? Tem alguns criterios, sim. Tem alguns criterios. E fora que as lá, que outros mais criterios que nós temos aqui, que as famílias tem que estar... Também tem que estar inscrito na Calhete Social Único número 1 ou número 2. De Calhete Social Único. Tem que ser de Calhete, de qualquer casa também tem que ser de CEL. Para modificar, se no ar reabilita a casa, que as pessoas também tem um problema, ou o dono também toma de posse. É que ele então é que é que é... Que é os requisitos básicos. Que é os requisitos básicos para buscar praticamente está facendo. Talvez não pode ser eleito, não quer ser alguém que está a beneficiar de aquele projeto. E isso é bom saber que tem pessoas que estão chegando em Nenhos diretamente? É, tem pessoas que estão chegando em Nenhos diretamente, mas todas as vezes que estão chegando, não está fazendo uma luta, mas tem que estar passando para a Câmara Municipal, para morrer de acordo com o regulamento. Tem que ser Câmara Municipal para dar no que as casas, e a nós para não poder entrar em ação. Tem que estar seguindo tudo o que estamos hoje. Aproveito e agradeço pela presença ali, o Efe Sofia, no nosso programa de hoje. Muita desejo a todo sucesso, que esse projeto realmente realiza, e que futuramente não tenha mais ação de ainda para a nova entrada, e para não trazer ali algum de que as beneficiárias. Ah, pois, obrigada. Que tal, obrigada. É a nossa boa oportunidade de estar hoje ali, de falar sobre a nossa fundação e projetos também que não tem lá na fundação. Muito obrigada.